Amor, olha pra cá. Chegando na Coreia dia 5 de outubro de 2007, essa foi exatamente a imagem que eu vi do meu futuro bairro. Enquanto subia essa rua, ficava imaginando como seria a vida aqui desde então. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoas, eu estou aqui em Kumi, fica uma hora da minha cidade. Eu vim até aqui para mostrar para vocês como foi um pouco da minha adaptação inicial e para isso eu precisava vir aqui no meu antigo bairro, no meu antigo condomínio. Pessoal, esse aqui foi o primeiro condomínio que eu morei. Nós moramos aqui no décimo andar. Isso, papá. Isso, papá. Ai, puta. Isso, papá, papá, papá. Isso, papá, papá. Isso, papá, papá. Isso, não ela gostou. 没有. Cuidado, amor. Vou-lhe, amor! Amor! Amor, faz um pouco. Do do. Do do, mais assim. Vai, amor! Vai, amor! Vai, amor! Rá, tú, set, net! Vai, amor! Não, 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 não! Isso aí está! Oh! Eu já estou com a mancha. E aí Vou fazer uma licea. É tão bom! Oh! Um, da. Um, da. A gente não se vê em casa. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?